Se a Arábia Saudita vai sofrer com esses Mísseis do IEM, não sei São mísseis caros também, né Caio Eu usaria esse mísseis contra ativos de valor A gente chama de alvos de valor Na terminologia militar Alvos de valor Um alvo de valor para o Irã, que quer um porta-aviões Eu não tenho a menor dúvida disso Tem um artigo aqui, gente Da Nave Times Eu gosto muito Eu praticamente emoldurei Esse artigo na parede Toda live ele aparece, é isso aqui Né É isso aqui Por que porta-aviões Não são mais uma constante No Oriente Médio? Tá mais do que na cara Do porquê, né Vamos dar o like, pessoal Vamos dar o like Né Por que porta-aviões não são mais uma constante No Oriente Médio? Tá mais do que na cara Que é um risco federal, gente Tá mais do que na cara Que é um risco tremendo Ah, aquele O Ramaz é aquele Aquele que foi publicado no Brasil Esse que você tá lendo Acho que eu tenho esse livro Eu não li ainda Ó, Marcelo Messias Comandante, o senhor nos ensinou Que no mundo não existe nada preto Nem branco É, tudo cinza, exatamente Ó, Obivaldo Eu não duvido que a Rússia perdeu 100 mil soldados Eu não duvido disso Mas eu queria saber quantos Que a Ucrânia perdeu também Já que os Estados Unidos São tão bons em falar Das baixas da Rússia Eu queria que ele me falasse Das da Ucrânia também, né O que impacta com a saída da Rússia em Kerson? Na minha opinião, o que impacta aí É que o moral vai ficar bastante complicado Mas a situação em Kerson Pelo que eu observei Ficava muito difícil reabastecer aquela região, gente Pro moral vai ser baixo Pro moral é baixo Mas é muito difícil manter aquilo abastecido Pro moral, porque Ó, porque vocês tem que olhar uma coisa, tá, gente? Vocês tem que olhar um negócio Que é muito importante aqui, ó Ó, que é isso aqui, ó Ó É isso aqui, ó Ó Ó Kerson, é isso aqui, ó Tá vendo? A cidade A cidade Tá toda Na margem direita Isso aqui é o Rio de Nieper Ela tá toda na margem direita Pra Rússia manter Kerson Ela teria que ter uma cabeça de ponte É muito difícil você defender uma cabeça de ponte Muito difícil Você tem que ter uma superioridade De fogos tremenda Então eles retraíram Eles retraíram de Kerson Se eles vão voltar lá Se eles vão voltar lá Não sei Sinceramente eu não sei Eu não sei Eu talvez tivesse feito a mesma coisa Porque É um problema você defender uma cabeça de ponte, gente Você tem que ter uma superioridade de pessoal De meios De equipamento De logística De fogos Eu não sei se eles têm Isso aí localmente Não Sinceramente eu tenho minhas dúvidas Não sabe Pode ser uma derrota A Rússia Tem gente que tá achando que é um estratagema Pode ser uma derrota também Tudo é possível Quando você faz uma análise militar Você tem que levar tudo em consideração Pode ser uma derrota É É Segundo a visão russa Kerson é a capital do Oblaste Tem tudo isso Tem tudo isso Tem gente que tá achando que é uma das 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 das